E aí pessoal, beleza? Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais Summons in Dragon Balls e Dokkan Battle E hoje, galera, eu vou dar uma chance nos novos banners do Cooler e Goku Super Saiyajin da celebração mundial que já estão disponíveis E achei bem legal que pela primeira vez a gente teve uma alteração importante nos banners Agora a gente tem um Dokkan Festival e um Legendary Summon, né? E é curioso que na parte 2 a gente vai ter um outro Legendary Summon e um outro Dokkan Festival Então é bem interessante essa mudança aí de banners E agora tem até uma nova moeda, né? Pra esse tipo de banner, porque é um Legendary Summon Carnival Que é bem curioso, você que viu que nesse banner do Goku tem 7 LRs Feature, que é uma coisa bem diferente Temos também o clássico 3 Multi Summons com a 4ª gratuita por um tempo E assim, eu pessoalmente achei muito mais interessante o banner do Cooler em si Porque tem vários personagens voltando que são muito legais Temos aí o Cooler, o novo Pico, que é o Feature Secundário O Kunamek é muito bom, da celebração mundial do ano passado Vegeta Blue Evolution, que voltou no aniversário, mas eu quero muito ele por causa que só falta uma cópia pra deixar ele 100% Buhran, né? No Kid não é um card que eu já tenho ele 100%, né? Ele é meio perigoso, né? Blue Tanks no caso Então pra mim, é o único card problemático desse banner, porque não tem utilidade no momento Temos aí o Retorno do Goku da Golden Week, que ele é um card muito bom Também é mais um card, líder skill 200% Goku Super Saiyajin 2, transformável pro 3, que ele é muito poderoso, também gostaria de ter cópias O Kunamek, o Gohanzinho, que ele é muito bom também Aí veio o Cooler STR, que quem sabe ainda pode receber um izin na celebração E agora tem outros SRs normais Quanto ao do Goku Super Saiyajin A gente vê LRs Feature de Legendary Summon, que tem alguma relação Então tem o Retorno do Goan do Futuro Tem o Vegeta Revival, da celebração mundial também do ano passado Outro Goku Super Saiyajin Goku God Goku Super Saiyajin 3, que é bem antigo Fear the Full Power, que vai receber o izin na celebração E aí tem uns cards meio não tão interessantes aqui, né? No meio, só pra ter uma relação com o tema da celebração Então assim, ok, bem curioso Mas eu tô mais interessado no Cooler E assim, a princípio que eu vou fazer Dá pra fazer mais ou menos duas rotações de cada banner Eu vou fazer isso aqui no vídeo e a gente vai alternando Uma hora tô no Cooler, outra vai no Goku Mas claro que vamos começar com o Cooler Mas vamos ver o que vai acontecer Porque depende das Summon como for Se acabar dando muito bom Eu vou estar segurando um pouco as Dragonstones Porque tem essa parte 2, né? Que agora, nesse nível, a parte 2 é com Cordeu Arida, legal Temos aí uma confirmação Vegeta Blue Temos aí um LR pra começar A primeira Summon, muito bom Mas assim, dependendo do que for a Summon Eu vou tentar não gastar tanto as minhas Dragonstones Pra segurar pra essa parte 2, né? E vamos ver? Uh, nice! Cara, já fiquei feliz demais Esse card, eu sofri muito pra pegar ele quando ele lançou E eu queria muito cópias dele Então, cara, aceito muito cópias dele O bom que a gente sabe que tem um LR também Porque veio o Vegeta Blue Então, o Summon começou muito bom, galera Muito bom, cara Muito legal Perfeito! Nossa, começou lindo! Deixei meu Vegeta Blue Evolution 100% agora Cara, muito legal Eu gosto muito desse LR, tá? É uma questão pessoal Eu amo esse Vegeta E eu queria muito deixar ele 100% no aniversário, né? Ele ficou 90% Chegou muito perto Então, muito bom Muito bom Cara, maravilhoso demais É uma pena que eu percebi que aqui não tem os tickets, né? Eu vi que os tickets tem que comprar pelo visto Mas, cara, muito bom Deixa eu até salvar aqui essa galera aqui Pra depois eu mexer lá no Raiden Potente Mas, muito bom Vamos lá Vamos continuar Terminando essa primeira rotação Depois a gente vai lá pro Goku E ver o que acontece Opa! Olha o Iz Trunks errou no Mai Ok Imagina se eu desse mais chance pro Wiz voltar no tempo Na segunda multi Super Saiyan 3 É, normalmente é meio difícil no Super Saiyan 3 acontecer Ok, vamo lá Mano, a Summon tá muito bom Opa, fake out Cooler Cooler Ah, tudo bem Tá bom Eu vou fazer um TUR do Vegeta Blue Evolution Não tem problema Faça um TUR Tranquilo É porque LR normalmente eu não gosto de Gastar ou vender por Coins Eu sempre gosto de guardar os LR Pra eles terem alguma outra utilidade Mas, eu vou fazer um segundo Vegeta Blue Evolution, né? Por que não? Ah, eu vou fazer uma versão TUR Que isso é uma versão Ó Nossa Interessante Ó, em vez de Sacred League Junior Eu nunca ganho Sacred League Junior Beleza Ok Isso foi meio interessante A gente ganhou repetido Tipo Os mesmos cards Features Um atrás do outro Interessante, cara Interessante Então, agora já tô gostando Tô gostando Vamo lá Terceira multi Da gratuita E aí, a gente depois A gente vai lá Pro banner do Goku Agora foi uma combinação Que não foi muito interessante Só tem uma pequena possibilidade Do Whis voltar no tempo Né? Porque tá o Bill sozinho Ó O Kamehameha Longo Beleza Nossa, muito bom, cara Feature um atrás do outro Cara Vamo lá, Cooler Vamo ver se você vai aparecer agora Quem sabe, né? Vamo ver se minha sorte Tá em dia aí Com o Doku A gente começou muito bem Né? Então, vamo ver Esse é o caso Ok, por enquanto não dá nada Acho que vai passar lá no final Parece que sim Ah Aí que vem o problema Aí agora sim Não foi muito legal E veio o Vedito aqui Card que já tem ele até 100% Mas ok Beleza Bom, esse Burran Putenks, quer dizer Eu acho que eu vou ter duas cópias dele já Eu tenho quase certeza Que eu tenho duas cópias Então vai ser a terceira Eu vou fazer também um Provavelmente um TUR Pra deixar aí guardado na conta Tá Agora não foi muito interessante, né? O Goku ficou sozinho O que foi uma pena Mas ok Bele, bele Então temos a nossa primeira rotação Que começou muito bem Perfeito, cara Ótimo Assim, a gente conseguiu Feature atrás de Feature Menos agora na Multigratuita Por enquanto, né? Claro que A sininimação não deu pra indicar nada, né? Mas O que é uma pena Mas tudo bem Vamos dar aquela pulada rápida Super Tranks Ok Já tem 100% no meu caso Tá Cheat É Vê só a SSR comum Tudo bem Vamos agora voltar agora aqui para O foco no Goku Então vamos lá Vamos iniciar agora sumus nele Vamos ver O bom que como ele é um Legendary Summon Tem aquela coisa de parecer Outros cards Legendary Summon Além dos principais Sol Kuririn Ok Ok Começamos bem com o Feature também Muito bom Super Vegito O bom que Legendary Summon Sabe que Super Vegito LR, né? Se fosse um Dokkan Festival Só seria um Dokkan Festival Sem ter a confirmação Que seria um LR Ok Começamos bem Interessante, cara A sorte tá boa Tá boa Não veio o principal ainda Mas tá muito bom já Tô gostando bastante Beleza Esse Goku já tenho Mas não tenho cópias Então, beleza Ok Ótimo Começamos muito bem também Aqui no Goku Super Saiyajin Ok, o Bills Ele não é um Feature LR Mas, beleza Esse Bills Eu ganhei ele em algum lugar Eu não lembro de que foi Foi algum consumo de Ticket Eu lembro que eu ganhei esse Bills Então, beleza Começamos com dois LRs Logo de cara O que é muito bom Perfeito, cara Aí sim A sorte tá em dia Tá em dia Não veio o principal Mas tá indo muito bem Agora o Goku sozinho De novo Sem que o Redewari dá Beleza É, agora já tem uma soma comum É, nada com nada Beleza Tô gostando bastante, cara As somas já estão indo muito bem Mas espero conseguir pegar Os cards novos, né Seria legal Pra fazer, obviamente Gameplay E pelo que eu li Um pouquinho deles Parece ser muito potente Tanto o Goku como o Cooler Acho legal que Eles são meio que opostos Um ao outro, né Um é focado em destacar defesa Outra estacar ataque Achei bem interessante Como isso funciona Beleza Última summon Antes da gratuita E depois a gente volta Lá mais uma vez Para o Cooler Gohan e Kuririn É, não é nenhuma combinação Interessante, né Ah, mas o Goku falou O Goku deu o Arida O Goku base, interessante Vai ter quebra dupla De tela provavelmente, né Vamos ver Uma quebra Bye guys Mais uma Ah, não teve não Ok Mas é feature Por causa do Goku deu o Arida Vamos ver Quem que é o feature Vai aparecer Se bem que é bom Que tem alguns aliás Que eu nem tenho ainda Nesse que estão aqui No banner Mas vamos ver Yancha Ó, double Yancha Vegeta Ok Lá no final, pelo visto Ah, tá Foi um LR Tá Esse Trunks eu tenho já Tenho sim Peraí Ok Ele não é um feature Na verdade Mas Ele tá no meio Por ser um LR Mas ok Vamos lá Sumo grátis Depois voltamos para O Cooler Vegeta tem Shinhan Tá Tá Até mais que acontece A fusão, né Vamos ver Sem fusão Tá Belei, beleza Agora Mais ou menos, né Não ficou tão interessante Se bem que assim Eu sempre acho que Dokkan Festival É sempre mais interessante No caso, né Não tem jeito, né Banner Dokkan Festival Vai ter uma Uma Vai ser um pouco mais valioso, né Mas legal como que Tá funcionando esses banners Tá É Agora eu vou dar Uma pulada aqui, tá É Não foi nada interessante Infelizmente Tá Deixa eu salvar esse transition Não tá 100% Belei Vamos voltar agora Pro Cooler De novo E aí a gente faz Mais uma rotação Em cada um E a gente fecha Por enquanto Nada Ok Tudo bem É Acho agora Agora a sorte decaiu Um pouco Mas até aí tudo bem Só super saída em dois Tá Vamos dar um Fazer um speedrun Porque eu acho que É Não vai ser muito interessante Aqui, ó Ok Vai ver se o Goten Tá Belei Esse card aqui Achei que não tá 100% Não É só o Vegeta Belei Vamos lá Vamos fazer agora uma Acelerar um pouquinho As Summons A menos que seja Alguma coisa interessante De novo Vegeta e Tenshinhan Fusão Ah, teve cordeiro guardar Belei, beleza Esse aqui eu não vou pular Super Vegito Tá Vamos lá Cooler Pra que esse dos dois Eu gostaria de ter mais o Cooler Claro que o Goku Eu gosto bastante daquele Goku Porque ele tem aquela animação Com o passarinho Que eu acho um nome muito bem legal Ó, vê o Cooler Mas não é eu errando o certo Mas ok Mas acho bem legal Tipo, a cena em si do Goku Meio que revivendo o passarinho Que morreu aí na frente dele Quando ele vê o Super Saiyan Acho um É um momento Bem da hora, assim Do personagem Achei bem legal Eu gostei de obter Tá Topo Nossa, esse topo int Deixa eu ler só algumas vezes Deixa eu salvar essa galera aqui Também nenhum deles Tá 100% ainda Então Pronto Belei Última Summons da Gratis Bora 18 e Vedita De novo Vedita aparecendo Esse meio Meio estranho Mas agora Mais uma vez Sem Vedita Tá Belei God Sem God Tá Belei Belei Vamos dar uma pula Então Esse começo aqui Não foi nenhuma animação legal Vamos acelerar aqui A Summon Goku God É Belei Agora Summon Free Vamos lá Cooler Apareça Nossa Transiante Combinação Meio Nada com nada Também Mas ok Super Saiyan 2 Ok 3 Também Só até o 3 Tá Vamos rápido de novo Ah Veio uma coisa nova Pelo menos né Veio o Piccolo Bem inesperado né Porque não teve nenhuma animação De feature De Android 16 Ok Tivemos aí uma coisa nova Um novo Piccolo aí Que tem Eu tenho uma animação Meio diferente né Com os braços dele Mas beleza Ok Ok Ah sim Pelo menos Alguma coisa nova né Aceito pelo menos Belei Vamos voltar agora para Goku E sim Dependendo de como for a Summon Quem sabe eu até Detono minhas Dragonstone Tô pensando Porque o que tá faltando ainda Eu peguei de Dragonstone É o Easy All Stars O Easy All Stars Eu Falta a última fase Que é o 999 A fase 999 Eu deixei para Eu não fiz ainda Para gravar em vídeo né Mas como veio Veio aqui muita informação junta Aí eu acabei não gravando ainda Agora eu quero ver que vai ter um LR né De novo Tá Vamos ver Goku Pelo menos se o Goku vier agora Eu nem continuo Tá não é esse Goku Mas tudo bem Beleza Beleza Tudo bem Se fosse que se viesse o novo Goku Eu nem ia continuar Nesse banner Nossa Tomei um pequeno susto Porque eu esqueci o Goku Super Saiyajin Por pouco Que eu Achei que era o novo Mas vamos lá Vamos continuando Trank segurando o Mai Nossa Tá muito interessante a Summon Ok Tá Goku Super Saiyajin Sozinho Quebra de terra dupla Nem teve quebra Mas ok Tá vamos ver quem que é Ah tá Entendi Entendi Veio Ah Veio um LR Tá Ok A Summon foi bem interessante Eu fiquei Nossa Porque eu sei que Esse Cooler Infelizmente ele é feature Né Desse banner Mas foi uma Summon legal Cara Foi uma boa Summon Ainda bem né Porque Nossa Se fosse só esse Cooler Pra ser o principal Ia ficar meio triste Eu não sei se esse Cooler Eu não mexi nele Ainda Não sei como que ele tá No Raiden impotente Mas deixa eu só Travar essa galera Depois eu vejo com calma Opa Voltei sem querer Tá vamos lá Mais um Mamute aqui Vamos ver Agora tem uma coisa Meio combinada Que não dá pra ter certeza Tá Teve fusão de novo Bele Bele Vegito Blue Cara tá Summon estão muito boas Apesar de não ter pegado Nenhum dos principais Tá muito bom Será que algumas vezes Só deu meio ruim Mas bem interessante Vamos lá Goku Vamos ver se ele aparece Tá Não é esse Mais um Vegeta Tudo bem Cara esse Vegeta Parece ser bem interessante Eu consegui ele no aniversário Então Beleza E Dabra Tá Caramba Eu agora nem sei Quanto esse Vegeta Eu peguei Esse aqui Não sei se foi 3 Vegeta 2 Eu até perdi a conta Mas ok Vamos lá Última Summon Aqui no Banner Plus Por enquanto Botei em Trunks Tá Mais um Feature Só que o Goku Não falou A cora deu Aridá Então pode ser 3 SSRs normais Vamos ver God então God é Tá Vamos ver Vai que ainda pode ser Tem algum Feature Aí no meio Vamos ver Tá Beleza 1 2 Falta mais um SSR Que Infelizmente Só foi SSR Meio aleatório Né E Vejo Super Saiyan 3 Tá Beleza Só foi Infelizmente Só SSR aleatório O que é uma pena grande Tá Bom Vamos falar o seguinte Galera Eu não pretendia Gastar todas as minhas Dragonstone Mas vamos lá Com tudo Vai Vamos lá Aproveitar aqui Não vai dar pra fazer Uma rotação completa No cooler Mas já dá pra fazer Alguma coisa Ó Tem o Whis aí Vamos ver Quem sabe Né 2 3 Tá Acho que não vai ter o Whis Não É bem difícil Tipo Quando o Whis tá sozinho É muito difícil de acontecer Agora vem o Mai Tá Caos Trank É só Brincos É só card Aleatório E Broly Nossa Esse Broly Eu nem consegui Que ele tava no aniversário Caramba Eu queria muito esse Broly Né Quando ele lançou lá no aniversário Mas Eu não tive sorte Nenhum dos Features secundários Meio curioso isso aí Tá Acho que a Mai Já pode também mandar ela Tá Vamos lá Por enquanto galera Essa aqui é a minha última Summon Deste vídeo Mas vamos ver se depois eu trago mais Tá Agora não ficou muito legal não Sem cordelar Dá Pouco base Ok Bom Por enquanto infelizmente Não deu pra pegar os Super Stories principais Opa Tá Só teve uma quebra Quando é só uma quebra Ainda não Não é nada Infelizmente Mas Claro que Essa celebração está só começando Então Vamos ver se a gente vai pegar mais Obviamente vai ter bastante Dragonstone Pra pegar Provavelmente E obviamente eu vou fazer mais Summon Mas eu vou manter meu foco no Cooler A princípio Vou tentar finalizar essa rotação Mas eu não sei se eu Não queria gastar todas as minhas Dragonstones Porque eu Queria guardar pra parte 2 Mas vamos ver É claro que tem Top Growth Deve bastante coisa assim De Dragonstone pra chegar E aí eu vejo o que eu consigo fazer Mas Infelizmente não vou pegar os Super Stories principais Mas foram Summon Muito boas Muitos Features Muitos LRs Apareceram Já pra ver que o banner é bem atrativo Os dois são bem interessantes Cara Gostei de como funcionou Mas depois galera Comentem aí Em relação a sua Summon Se vocês conseguiram Pegar os novos LRs ou não E caso vocês não estiverem Senta aqui no canal Se inscreva Se quiser conferir mais novidades Notícias e gameplays Voltado a Jornal Seu Jornal Seu Jornal Console ou Jornal É isso galera Valeu E até O próximo Vídeo Galera Olha só o que aconteceu Olha só galera Eu aproveitei agora Pra gravar É O Easy All Stars Eu queria aproveitar pra gravar Logo em seguida Pra farmar As Dragonstones Finais E olha só o que aconteceu Galera Fenda do Goku Black Apareceu Logo agora Eu já tava tipo Eu acho que não ia conseguir Olha só o monstro Aparecendo Caraca Que coisa legal Cara Muito bom Eu honestamente não acho que ia conseguir Galera É Tipo As Summons já tava muito boas Aí fui só pra finalizar Aqui as Summons E Olha o que aconteceu Pegamos o novo Cooler Cara Que maravilha E veio aqui mais um Kuririn Que tanto faz O que importa É esse novo Cooler Galera Então consegui pegar aqui Logo no finalzinho E nossa arte SSR é muito bonita Olha que coisa da hora Muito legal Deixa eu ver aqui a arte LE Que também é animada Cara Muito legal Fiquei muito feliz agora Agora dá pra zerar O banner Perfeito Faltou o Goku Só que eu não sei se eu fazer Summons até a parte 2 chegar Tô pensando um pouquinho Eu Talvez eu vou dar mais uma chance Outra Mas eu não quero ir muito além Pra esperar a parte 2 Mas agora sim galera Vamos Mas agora sim Mas agora sim pessoal Vou encerrar o vídeo por aqui Deu muito bom E muito em breve Trairei uma gameplay Aqui no canal Desse Cooler Então é isso aí galera Valeu E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON